E tamo de volta com mais... Napoleão! Vamos lá, vamos fazer um ataque aqui aos nossos... Inimigos! Com os nossos russares! Aproveitar que esses caras não tem como se defender da gente, esses caras são aqueles rebeldes que... Que a gente... Viu tomarem a cidade durante... Durante aquela parte da gameplay que a gente tava fazendo. Essa infantaria tá chegando aqui, esse regimento. Esses aqui tão chegando. É muito bom! O quê? Um general meu morreu na batalha ali, não tem problema não. Essa colina aqui proveu um fogo muito bom pra gente, né? GG, ganhamos. Acabamos com os rebeldes aqui. Essa batalha foi rápida, hein? Eles colocaram umas estacas aqui, ó. Mas eu não fui pra cima, eles se fuderam. Os caras meio que voltaram ali, né? Os caras, olha só, voltaram aqui. Eu acho muito massa os caras falando em espanhol, tá ligado? É muito legal. Como o general morreu, eu vou mandar esse cara ali pra cima. Atrás daquela guerrilha lá. Como a gente perdeu o general guerrilheiro, né? Não tem como fazer nada, não. Vamos atrás desses caras. Eles vão atirar na gente, mano. Ah, virar... Eles estavam de costa. A cavalaria ganha ou perde, hein? Eu acho que a gente ganha desses caras ainda. Mesmo a gente perdendo os soldados ali. Ganhamos. Mesmo o general estando morto, a gente ganhou aqui. Ô, carai. Olha isso aqui, doido. Os caras atiram na gente. Eu tinha me esquecido. Ainda tem mais uma unidade ali, ó. Vamos fazer aquele... Paredão de fogo aqui. Só sobraram esses caras, só. Não tem mais o que fazer. Olha, é isso, doido. É muito massa. Esses caras não vão aguentar uma saraivada de tiro. Acabou. Agora acabou a batalha. GG. É o seguinte. Eu posso liberar a cidade. Que aí eu vou estar ganhando tropa, né? Vou fazer isso. Ótimo. Olha essa cavalaria, doido. Esses russars. Russares de Valpena. Ganhamos uns caçadores aqui. Tem uns tiradores e tem uns caçadores. Os caçadores, eles têm mais defesa e charge bônus. Dá pra dar saraivada e charge de... De baioneta. Legal. Beleza. Nosso exército cresceu agora. Eu ganhei um general de verdade. Francisco Abad Moreno. Caramba, esse cara é descendente de Mouros? Provavelmente, né? Agora eu posso vir pra cá e tomar essas regiões aqui. Madrid e tudo mais. Cadê meus exércitos? Esse exército aqui... Não era pra ter esse general aqui, não. Era pra ter esse general como líder, né? Bom, eu tenho que me recuperar. Das tretas que estão rolando. Tomar Valência. Os espanhóis tomaram aqui. Tomaram essa região. Essa região foi eu que tomei. Tem que tomar essas regiões aqui. Deixa eu só ver aqui o negócio. Mas ninguém se mexe aqui. A gente já andou o máximo que podia. Dinheiro não tem. Vamos lá. Vamos só passar. Deixa eu ver a tecnologia. Estamos pegando Anti-French Sentiment. Que é uma tecnologia que vai ajudar a gente a combater os franceses. Ah, é. Anti-French Propaganda. Mais repressão provocada por padres. Aí sim. Chance de spawnar padre. Provocadores. A gente ferrou com os franceses agora. Um agente recrutado? Que quere? Ah, um guerrilheiro. Beleza. Guerrilheiro, vem pra cá, pra Madrid. Ai, é com Deus. O que mais aqui? Acho que tem uma revolta rolando, né? Hearts and Minds. Nossa propaganda anti-francesa. Deu certo, blá, blá, blá. Bom. Anti-French Propaganda. Deixa eu ver aqui. Tem uma quest pra gente fazer aqui. Ah, não tem mais. Acho que não tem mais nenhuma quest. A gente meio que completou aqui. Vamos pegar então o quest militar, né? Guerrilla Network. Ou a gente pega Citizen Recruitment. Isso aqui é bom. Mas eu não tô tendo grana pra recrutar. Menos custos de recrutamento também é bom. Mas eu vou pegar primeiro Guerrilla Training. Porque com isso eu vou estar regenerando a vida dos soldados mais fácil. Aqui em cima aconteceu uma parada. Os franceses estão cercando nossos aliados aqui. Eu vou acabar com esses caras aqui. Vamos lá. Olha, os caras vão me ajudar aqui, ó. José Pascoal. Vamos lutar contra esses caras aqui. Acabar com eles. Essa pequena... Esse destacamento francês aqui. Vamos devagar aqui. Que a gente tá no meio do mato aqui. Os caçadores não tocam, né? Eles não tem tamborzinho. Eles não são infantaria... Igual as outras. Eles são desgarrados. Eles lutam... Escondido no meio do mato. Quando a gente chegar no range, a gente vai destro... Destroçar os caras aqui. De preferência eu vou vir pra esse lado aqui. Infantaria ligeira, sus órdenes, senhor. Quando eles começarem a atirar, eu vou meter o cavalo pra cima deles. Vamos lá. Opa! Os espanhóis estão chegando ali. Ganhamos. Os espanhóis estão chegando, mas é nosso. A gente pode até perder a cavalaria, mas... A vitória é nossa. Eu vou atirar no general deles. Atenção. Olha, mano. Só esnaipada. Vou deixar o general atirar. General atirando em cima do cavalo. É muito maneiro, né? Mata esses caras, doido. Eu vou atacar aqui porque... Aqui já foi. Ganhamos, 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 ganhamos. Deixa o general chargear o deles. GG, ganhamos. Perdemos a cavalaria porque os caras eram fortes. Só por isso. Beleza, acabamos com... Acabamos com os franceses aqui. Eu poderia voltar pra cá, mas acho que eu vou derrotar esses caras aqui, doido. Vamos vir pra cá. Olha! Essa vai ser uma boa batalha. Tem fuzileiros, tem chassé, young guard. Caramba, esses caras são fortes. Cacete, elite. Beleza, vamos lá. E... Simbora. Vamos lá. Malditos... Franceses. E sua hegemonia sobre os portugueses vai acabar. Nossa! Vamos pra cima. Eu separei um exército de escaramussadores aqui. Vamos se aproximar dos caras. Vamos ficar perto da colina aqui, que é uma vantagem muito boa. Eu vou continuar mirando nessa... Nessa... Nessa região aqui. Talvez com esse canhão aqui, Halvitzel. Vamos mirar aqui. Atirar de barragem aqui e mirar ali com o Halvitzel. Nossa, cavalinhos! Os cavalinhos tudo morrendo, cara? Esse canhão aqui tá acertando o... O negócio aqui. Coitada. Já era os cavalinhos inimigos aqui, ó. Vou mirar na infantaria dos caras. Vão vir aqui. Maluco! Esses franceses não perdem por esperar. O poder do Império Britânico. Oh, o general já morreu aqui. Já era. Aqui vai morrer mais uma cavalaria. Já era também. Bufa os soldados aqui. Maluco! É muito tiro. Eu não vou nem usar cavalo aqui, galera. Cavalo aqui não vai servir de nada. Obrigado. Sim. Não se desab res... Obrigado. Os cañones! Obrigado! 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 Adeus, franceses. Vitória. Com isso, a gente impede os franceses de dominar o território dos espanhóis aqui de cima, né? É nosso. Morreu. Cara, parando pra pensar, galera. Eu não preciso de um exército profissional. Eu tenho o melhor exército aqui comigo, né? Aqui em cima vai ser difícil. Derrotar esses caras aqui. Mas eu acho que eu consigo derrotar com esse exército aqui. Eu tenho um dinheirinho pra dar upgrade nas coisas, né? Eu poderia dar upgrade no replenish das tropas. Mas eu vou melhorar aqui o quartel pra poder recrutar coisa. Caso precise. Vamos vir pra cá? Ficar aqui dentro pra gente poder atacar essa região quando precisar. Cadê? Meu exércitozinho aqui. A gente se cura bem nessa região, não cura? Deixa eu vir pra cá. Aqui tem fazenda. Agora que eu tô vendo, né? Aqui tem farms. Aí o regém de vida é mais alto. Ótimo. Aqui em cima... Cara, os franceses não tomaram essa região ainda? Vou ter que usar o meu agente pra... Sabotar aqui as coisas. Sabota o prédio. Ei, detectado. Beleza. Santander virou uma cidade rebelde aqui. Estranho, né? Talvez os meus amigos espanhóis tomem Santander pra eles. Não sei. We never know. Ou talvez eu deva subir e tomar Santander. Quem sabe? Deixa eu ver aqui de novo uma parada. Esse exército aqui pequenininho é só de guerrilha, né? Acho que eu vou subir com ele. Vamos vir pra cá. Se eu subir pra cá com esse exército, eu além de me curar mais, eu consigo tomar a região ali. Vamos ter que passar o turno novamente. Vamos pegar o nosso navio e mandar pra cá. Conserta. Eu posso recrutar navio de comércio, né? Não, 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 não. Parece que não tem navio de comércio aqui. Parece que não tem. Deixa eu ver. Merchant Trade Ship. Só tem aqui embaixo pra recrutar. O resto é navio de combate. Caramba, é muito caro. É muito caro. Vamos passar. Um agente recrutado. Um provocador. Vamos vir pra cá. Ou a gente vem pra Madri. Vamos vir pra Madri. Provocar aqui a revolta aqui. Provocadores são recrutados através desses prédios de... de universidade, né? Ahn... Esses caras saquearam aqui nosso posto. Eu vou acabar com eles. Pronto, acabou. Não tem mais francês fazendo merda aqui, não. Ahn... Vem pra cá. Pamplona. Ahn... Pode ou não ser um local... Que a gente vai usar pra atacar os inimigos. É logo aqui, né? Então tem que ter upgrade. Não, mas eu não vou dar upgrade agora não. Caguei. Ahn... Eu posso descer e tomar essa região aqui. Eu posso subir e tentar tomar essa região aqui. Passar por aqui vai dar merda, não vai? Ai, 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 ai. Isso aqui é uma fazenda? Deixa eu ver. Preciso ver. Preciso ver os prédios. Isso aqui é uma fazenda. Farmland. Eu preciso tomar. Eu preciso tomar a região de... De... De Teruel. Quem é que tá me bloqueando aqui? Cara, um agente britânico tá simplesmente... Um agente francês tá me bloqueando. Filho da mãe, velho. Eu vou pegar meu... Meu... Meu assassino e vou matar esse cara aqui. Esse provocador francês. Caraca, ele é nível alto, doido. Gilberto Rodrigo... Olha isso, cara! O nível do cara! Eu não vou conseguir assassinar esse cara nunca. Dá pra sabotar o exército inimigo? Droga, detectado. Dá pra sabotar o exército inimigo? Droga, detectado. Ah, meus agentes são horríveis. Meus agentes não conseguem fazer nada. Aqui nessa região aqui, a gente tá quase chegando no... No local que a gente queria chegar. Dá pra juntar dois exércitos em um só e derrotar esse exército aqui da... Principal dos franceses aqui. Como a gente vai fazer isso? Faz o cerco. Não fez. Meu Deus do céu. Cara, isso me deixa puto da vida. O cara simplesmente não fez o cerco. O cara... Ele parou de andar. Que merda, cara. Não faz sentido isso. O cara parou de andar ao invés de fazer o cerco ali. Idiota, cara. Idiota. Ah, não, não. Já tá tudo consertado aqui? Já tá tudo consertado. Agora a gente tem que proteger esses navios aqui, né? É possível que os franceses mandem navio daqui de cima pra cá? Eu já tomei essa região aqui pra mim. Eu vou subir aqui pra ver o que que tá rolando. Porque se eu ficar aqui embaixo eu vou ter dificuldade de proteger a rota comercial, né? Sobrou mais uma grana. Acho que eu vou recrutar mais um navio. Deixa eu ver. 32, 24, 50, 64, 70... Eu quero recrutar um desses navios caros aqui. Esse 80 guns aqui. O elefante é tancão esse navio. Mas... Não, o elefante tem mais firepower. Talvez seja o melhor navio aqui. Só pode ter um deles no exército. Beleza, eu vou passar o turno. Vamos lá. Olha só. Fomos atacados. Fomos atacados pelos nossos rivais franceses. Cara, essa vai ser a batalha. Tipo, a super batalha. Vai ser a batalha mais fodida de todas. Porque esse exército deles é quase imbatível. Meu, olha quanto canhão, cara. Vamos lá. Salva. Antes de fazer merda, né? E vambora. Maluco. Vamos lá. Vamos vir devagar pra cá. Vamos ter que acertar esses canhões aqui. Roussardes aguardando la gloria. Roussardes aguardando la gloria. É muito engraçado, né? O sotaque dos caras é muito maneiro. Vamos vir pra cá. Enquanto isso, a gente mete tiro nos caras pelas costas aqui. Nesses dragões aqui. Enquanto nossa cavalaria aguenta o charge aqui. É o jeito. É o jeito. Enquanto isso, os reforços estão chegando ali. Ah, caralho. Canhão. Ah, não adiantou nada. Toda a estratégia não adiantou porra nenhuma. Beleza, aqui tá funcionando. Os dragões estão morrendo aqui pro tiro. Boa, matamos. Matamos todo mundo aqui. Toda a cavalaria dos caras tá morta. Vamos voltar pra cá. Volta pra cá pra beirada aqui. Eu vou vir pra cá com o meu general pra ele não morrer. Coitado. General tá morrendo. Essa formação de quadrado. Beleza, a gente vai matar eles agora no charge. Não conseguiu chargear, se fudeu. Cara, esse general tem que correr, doido. Corre pra cá, general. Fudeu. Esses caras estão chargeando um quadrado. Eles vão tudo apanhar no processo. Enquanto isso, a gente tá matando os caras aqui. O general dos caras vai tudo morrer também. Oh, não foi bem, o senhor. Vamos, André. Alie-se, um trapão. Alie-se, um trapão. Alie-se, um trapão. Carrega. Mata o general dos caras. Nosso cara está morrendo, senhor. Beleza, aqui a gente perdeu, mas tá tranquilo. O general está morto. Vamos correr pra lá com o general. Essa cavalaria aqui a gente manda vir pra cá, pro canhão. Esse general vem pra cá. Vamos lá. Corre com o general pra cá, porque os caras são vindo atrás de mim. Maluca, é muito tiro. Recua pra cá um pouquinho. Recuem para as colinas. Recuem para as colinas. Acho que dá pra vir pra cá, pro meio, né? A gente acabou com os canhões aqui. Não tem mais canhões. Vamos acabar com aqueles caras ali. Vamos. Vamos. O que é isso? Ah, meu general Esse canhão nunca vai chegar, né Esse canhão aqui nunca vai chegar Aqui Aqui a gente tá quase matando Mas não vai matar, não Opa, fez correr, beleza Sabe uma coisa que tem acontecido Comigo nessas gameplays Por eu não estar Acostumado com a bandeira Britânica Eu às vezes esqueço que eu tô com os britânicos Isso tem acontecido de vez em quando Comigo Maluca, eu vou charjar aqui Por que que a gente não tá matando esses Chessers aqui, doido? Mata logo Qual que é o problema? Tá demorando tanto aqui Aqui atrás a gente quase ganhou dos caras Mas a gente tomou uma surra aqui, né Tomou uma surra pra Chessé, mano E aí Aqui está vindo mais soldado Talvez eu deva fazer um exército bem aqui Recuar com todo mundo aqui Vamos lá Infantaria bem aqui E esperar os inimigos virem para cima enquanto eu preparo o canhão Talvez seja a melhor opção Enquanto está vindo mais gente aqui, portugueses e tudo Senão já era aqui doido, senão a gente vai perder tudo aqui Essa batalha... Cara, que batalha fodida Eu vou dizer uma coisa, essa batalha é a... A batalha decisiva da campanha Vira para lá É um bom ângulo, vai Arma o canhão, GG Arma o canhão, esse general fica aqui Aqui não, né meu amigo Para cá Para lá não Aqui será que está em um bom ângulo? Acho que está Para cá, para não tomar tiro Eu acho que a gente consegue Ei, pegou em cheio nos caras Vamos lá Arma aqui Dá para ganhar essa batalha aqui De vez em quando o som fica bugado do canhão Vamos buffar os caras Para eles atirarem mais rápido Mira aqui na frente Nada de mirar ali do lado Está pegando Boa, esses fuzileiros franceses aqui já era Já era aqui, galera Maluco Inacreditável Vamos lá Só atirar um de 12 Que o canhão vai dar agora Bateria presenta Eu não vou avançar um milímetro Se eu avançar Se eu avançar é capaz de eu perder a vantagem de terreno que eu tenho aqui Bom, acabou Volta a atirar normal Vem para cá Um pouquinho para cá A gente tem que mirar agora nos caras que estão lá Do outro lado, né? Ou os franceses vão fugir É capaz de eles só fugirem, né? Vamos aproximar os canhões um pouquinho Para a gente poder atirar em quem está lá na frente Vamos lá Acho que aqui na frente está bom Oh Fogado Onde? 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 Eu acho que não tem mais o que fazer aqui com esses caçadores. Mandar pra cá, acho que é uma boa ideia. Vai lá pro canto lá. A gente vai atrair o ataque dos caras com o canhão que a gente vai colocar aqui na frente. Vamos lá. Vem pra cá vocês. Antes de começar a atirar, eu vou cercar eles com os caçadores ali. Cercando os inimigos com os caçadores, a gente tem uma chance bem melhor. Cercando os inimigos com os inimigos com os inimigos. Já tá no range ou não tá? Já tá no range, galera. Agora vai. Será que vai acertar? Um generalzinho. Ai, errou. Mas tá no range. Tá no range, hein. Vai machucar. Eeeeh! Toma! Hahaha! Eles agora vão meio que vir pra cá, né? Se vier pra cá, vai tomar tiro, doido. Se vier pra cá, vai morrer. Vai morrer um por um. Já era, general inimigo morto. Eles meio que vão fugir agora, né? A gente tá destruindo tudo aqui. Eu fui salvo pelos canhões, galera. Os dois únicos canhões que a gente tem no exército... Valeram mais do que todos os canhões que eles tinham contra a gente. Porque a IA não sabe jogar. Os caras não sabem posicionar as tropas. GG. Esse cara tá vivo ainda? Tem um general vivo ainda? Morte heróica. Tadinho. Perdemos um general aqui na batalha. Qual que é o outro? Caralho, morreu dois. Bom. Não dá pra juntar um exército no outro, né? Dá pra passar um general de lá pra cá. Pronto. Agora a gente tem um exército decente. Um, dois, três, não. Olha. Eu preciso de uma infantaria. Passa pra lá. Pronto. Eu vou mandar, deixa eu ver... Um caçador daqui pra lá. Pronto. Pronto. Manda pra cá. Cavalo, deixa aqui. Eu vou precisar. Dos Light Dragoons. É isso. Pronto. Agora tem dois exércitos. Finaliza esse cara aqui. General confiante, ganhamos um Trait. Meu agente, vaza daqui pra tu não morrer. É isso. Faz cerco ou não? Ah, eles se rendem. Tchau. Vamos liberar a cidade. Pronto. Caraca, um exército só de caçadores, galera. Olha isso, mano. Um exército só de caçadores. Um exército só de caçadores. E como aqui tem fazenda, a gente se cura bem mais rápido, né? É isso, doido. Talvez a gente tenha que tomar Madri. Então já vamos mover um exército pra cá, ó. Liberar a região Castilha lá no Iva, que é Madri. Bom, esse provocador vai ficar aqui até eu chegar, porque senão ele morre no processo. Os caras estão fazendo um exército muito forte ali em Madri. Não dá pra deixar do jeito que tá, não. Senão a gente tá ferrado. Deixa eu ver uns prédios aqui que podem ser feitos. Isso aqui é da França, caguei. Cadê vocês? Não tem nada aqui pra fazer, doido. Não tem nenhum naviozinho pra destruir. Olha só. Olha, tem um almirante aqui. Não tem mais. Vai ficar preso ali dentro. Bom, eu vou dar upgrade na Supply House aqui. Eu vou dar upgrade na cidade aqui. Eu não posso recrutar gente boa, mas eu posso manter a cidade funcionando aqui. É isso, doido. Cadê nossa capital aqui? Não tem mais o que fazer. Talvez eu devesse recrutar uns dragões e tudo. Ou uns canhões, né? Eu não sei. Vou recrutar uns canhões aqui. Se eu conseguir usar esses canhões na campanha, ótimo. Se eu não conseguir, tudo bem. Bom, até o próximo vídeo, galera. De Total War, Napoleon. Fui! É isso aí. Obrigado.